Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e eu sou a Juliana e você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Mais uma brincadeira aqui pra vocês. Não deu muita visualização, mas a gente faz com o coração, né? A gente bosta. É, eu gostei muito de gravar brincadeira porque é mais fácil, a margem de erro é menor, né? E tem muita gente que gostou também nos comentários. Então, já deixa o dedo no like aí se você gosta desse quadro e se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. E também não esquece de seguir a gente no Instagram, né? A gente precisa daquela força no Instagram. E, gente, o nome da brincadeira é Complete o Sertanejo. Como é que foi que você achou essa brincadeira? Essa brincadeira é do canal DSM Top Music, que foi encomendado diretamente pro nosso canal. Eu entrei em contato com ele, ele fez o vídeo. Então, a gente vai brincar. O link dele vai estar aqui embaixo. Se inscreve lá no canal dele também. Bora! Vai ficar o desafio entre eu e a Juliana. Então, o vídeo vai ser assim, complete a música. Você vai ter o trecho da música e depois a gente vai ter que cantar corretamente, né? Completar. Completar a música. Beleza? Vai começar com a Juliana, depois pra mim, depois. Vamos ver quem acerta. Tá fácil, vai. E tem uns segundos aqui pra responder, viu? Ai, que maldade! Que isso! Que a senhora é brava, né? Você travou, mas tá bom. People do Chaco bravo, hein, Jorge? Eu tava preparada. Eu não sabia que ia acabar assim, do nada. Você caguejou, mas tá bom. Valeu o ponto, né, galera? Agora, da próxima, daí foi só um ensaio. A próxima vai ser do outro. E aí, acertou o ponto para a próxima música? Vamos lá! Sou eu agora, hein? Põe a bandeira 2! Errou! Ah, esqueci! Pode comprar, vou comprar a bandeira 2! Ah, meu Deus do céu! Já cometi sem bem, 1 a 0. Nossa, eu sou ruim assim pra lembrar a letra, né? Não, 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 não. Pô, é legal essa música aqui, né? É pra você ir perdendo, tá? Pra eu perder mais rápido, né? Porque... Pra eu lembrar a letra, eu ouço. Vai. Tá, vamos ver. Vixe, na era azevedo eu sou péssima. Eu não escuto na era azevedo. Olha só que chama. Tá difícil, hein? Ó, é uma... 1 a 0 por enquanto. Tem que muita gente vai me julgar, gente, mas eu não escuto na era azevedo. Mas tá bom. Não, não escuto. Não escuto na era azevedo. E essa música tá sendo sucesso. Tá sendo sucesso, mas... E aí, acertou? Não! Mas ainda tô ganhando de você. Tá, acerto, vamos ver. Eu sou ruim pra lembrar a letra, mano. É você. É você. Rapariga não, rapariga não. Sua roupa com água e sabão. Rapariga não. Ah, lembrei, velho. Tô preocupada já, hein? Se a rapaz não... Não, e tem uns trocinhos. Acho que ela faz facilitação. Ah, eu não tinha reparado. Acertei, acertei. 1 a 1, hein? Não tinha reparado nessa. Ah, amor. Sensabilidade. Eu vou resolver sozinha. Não sei. É lógica. Eu vou resolver, eu falei. Nossa, a Juliana é a morte tranvíquina. Não sei por que não, eu cantei sozinha. Eu cantei só ela. Tem que falar pra fora. É sacana, velho. Tá bom, valeu. Outro ponto que ela... Não, gente, ele tá achando que ele é o juiz. O juiz é o público, é o povo, entendeu? São as pessoas que gostam de mim, entendeu? Não esquece, ó. Não esquece. Caramba, esse Deus tem na última. O linguajar, é. Puta, é o seu padre, velho. Vou testar aqui pra difícil. Eu sou pra... Nossa, desculpa o linguajar. O desafio tá difícil. Você tá com quanto? 2, 1 a 2. 2 não. Agora é o próximo round. Ai, meu Deus. Que medo, ó, tá tremendo. Ah, amor, mãe. Até o carnaval de Salvador. Caraca, velho. De Lima. Ah, olha ali. Pesadão. Ah, tá. Ah, é mó fácil ficar pra você, meu. A beleza de qualquer lugar. Vem. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Porra. Vamos apostar alguma coisa? No próximo. No próximo, vou apostar uma coisa ferrada aqui, gente. Pesadão. 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 Ela tá puxando no decote. Quando o cara chama ela na emoção. Ela responde, né? Puta, mano. Ah, só tá em casa difícil, meu amor. Zé Felipe. Essa também não escuta muito, não. Eu escutei uma vez essa música. Essas músicas são mais de balada. E a gente, eu e o Miriam, a gente não andando muito de balada ultimamente, não. Ah, galera. Próximo vídeo, vocês vão escolher o próximo castigo. Vai ter um castigo todo vídeo. Coloca nos comentários, né? Ah, não gostei, meu amor. Ah, amor. Nossa, o Caio Passos. Passos. Ixi, eu não lembro. Não, não vou lembrar. E não diga nada. E não muda nada. Errou. Posso falar uma coisa? Não, vai. Tá bom, não vai. Não, eu quero falar. Você gosta de falar, hein? Não, gente. É porque ela só... A parte que eu lembro é o refrão. Antes do refrão é só... É, senão fica fácil, né? Desculpa. Falou que tu acordei, meu. Ah, Fê. Acho que é essa a última, hein? Vai tretar aqui. Ah, já errei, meu. Já perdi, já. Deixa eu ver. Ele fez um lyric, não adianta. Nossa, você errar. Da gente ficar... Puta, errei. Ah! Ah! Bom, ele fez um lyric lá no meu sertanejo, ele vim nessa parte mil vezes. Ah, eu errei, velho. Acabou. Serei obrigada a vencer. 3x1 pra Juliana. Que vergonha. Serei obrigada a vencer essa competição, entendeu? Que vergonha. Não, mas esse vídeo foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like e coloca aqui no comentário. Se você acertou ou não. Se você acertou ou não. E também o castigo que o próximo vídeo, o perdedor, vai ter que fazer. Não pode pegar pesada, né? Raspar as sombrancelhas, essas coisas. É, pagar mico na Avenida Paulista, que ninguém deu. Pode pôr essas coisas. Apagar mico é legal. Eu sou travada, gente. Pode ser, pode ser. Não serve. Cantar no meio de público, sei lá. Isso é legal. Beleza? Coloca aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado ao DSM Top Music. Muito show vídeo. Obrigada. Muito legal, de verdade. E tchau, obrigado. Aperta no vermelho aí, hein? Nossa, ficou muito top.